Fala galerinha do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael e nós estamos aqui para mais uma aula de educação física. Na nossa aula de hoje nós iremos aprender a fazer mais um brinquedo. Na aula passada nós aprendemos a fazer o pé de lata. Nesta aula de hoje nós iremos aprender a fazer o telefone sem fio, a linha cruzada, o telefone de copos. É uma brincadeira, é um brinquedo que tem vários nomes. Para esta brincadeira é muito simples. Nós iremos precisar de poucos materiais, que são eles. Dois copos de plástico, barbante ou linha de pesca, também dá certo. E uma tesoura, ok? Apenas estes três materiais. Então vamos começar. Vocês irão pegar o copo de plástico e com a tesoura, nesta hora, peça a ajuda de um adulto para ninguém se machucar, ok? Vocês irão fazer um furinho bem aqui, na parte de baixo do copo, no meio. Então vocês vão pegar a tesoura e vão fazer um buraquinho bem aqui no meio. Farão isso nos dois copos, ok? Irão fazer o furinho nos dois copinhos, certo? Depois que vocês fizeram os dois furinhos no copo, vocês irão pegar um pedaço de barbante. Qual o tamanho do pedaço de barbante? O tamanho que vocês quiserem, ok? Tem que pensar assim, quanto maior o barbante, mais longe eu vou ficar da pessoa que eu estarei me comunicando. Então é legal pelo menos uns três a quatro metros de barbante, certo? Agora vamos montar o nosso brinquedo. Vocês irão pegar o copo que tem aquele furinho no meio e irão colocar o barbante dentro do buraquinho. Nesta hora, peguem um palito de dente para ajudar vocês a enfiarem o barbante dentro do buraco, ok? E aí eu vou enfiar lá o barbante. E aí vocês irão puxar aqui por dentro, ok? Então eu peguei o barbante e passei por dentro do buraquinho. Agora vocês irão dar um nó, ok? Um nó neste barbante para que ele não passe de volta pelo buraco. Então vocês vão lá, eu dou dois nozinhos para garantir. E aí agora, ó, o barbante não passa de volta, certo? Vou dar uma dica. Se vocês quiserem, peguem um pedacinho de fita creme e prendam o barbante aqui também. Isso vai deixar ele mais resistente. Vocês irão fazer isso também com o outro copinho, certo? Feito isso, prendemos as duas pontas de barbante nos dois buraquinhos dos copos. Já está pronto o nosso brinquedo. E como que eu brinco com ele? É bem simples. Cada pessoa vai ficar com um copo. Uma pessoa com um copo na orelha. A outra pessoa irá falar. Para dar certo essa brincadeira, o barbante tem que estar bem esticado, ok? Ele não pode estar frouxo, porque senão o som não vai conseguir chegar no outro copo. Então quando eu estiver brincando, eu tenho que ficar com ele bem esticado. Uma outra dica que eu dou para vocês. Quando uma pessoa termina de falar, ela fala a palavra câmbio. Quando você ouve a palavra câmbio, você sabe que ela terminou de falar. Então é a vez de você falar. Então é como se eu falasse assim, está tudo bem aí com vocês? Câmbio. Aí eu vou colocar. A outra pessoa vai falar, está tudo bem comigo e com você? Câmbio. Então é a minha vez de falar. E assim a nossa comunicação vai ficar mais fácil. Entenderam? Gostaram? Espero que sim. Um abraço, um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.